Na trilha de conectividade e infraestrutura de áudio-vídeo, hoje iniciamos o papo sobre tecnologias de nuvem, concepção, desenvolvimento e inovação. E conversaremos sobre a utilização da nuvem, quais são suas características, vantagens e desvantagens. E para termos uma visão mais detalhada a respeito, convidamos nada mais nada menos que o engenheiro Eric Soares, da Sony, que é um profissional de destaque conhecido pela maior parte do público do nosso setor, que sempre nos traz novidades. Eric, seja muito bem-vindo ao SET Experience e obrigado por aceitar nosso convite. Eu que agradeço, Sérgio, obrigado pela oportunidade, obrigado pela SET, é o problema de poder contribuir com um pouquinho de informação. Eric, embora a tecnologia de nuvem já esteja sendo usada e consolidada em outras áreas de aplicação da TI, ela ainda é muito recente no mercado do audiovisual. Dessa forma, eu lhe pergunto por que utilizar a nuvem e quais seriam as características, vantagens e desvantagens. Bem, Sérgio, acho que o ponto importante, como você colocou, a nuvem acaba sendo uma tecnologia relativamente recente, que a gente vem tendo cada vez mais frequente adoção por parte de diversos usuários e sempre tem esse tipo de questionamento. Quais são as considerações que a gente tem que ter, as vantagens e vantagens quando a gente fala sobre nuvem e muitas vezes também preocupações. Geralmente, o primeiro tema que a gente costuma trazer é a questão da própria evolução da tecnologia e algumas tendências que o mercado sinaliza. A primeira delas, eu queria aproveitar e compartilhar um slide para a gente poder comentar um pouquinho. Ótimo. O primeiro ponto que a gente chama atenção é com relação a tendências de tecnologia e a gente chama um pouco de atenção sobre as tecnologias que trazem uma certa popularidade e uso de tecnologias convencionais de informática. A gente está usando muito 4G, em breve a gente vai beneficiando disso. Tem a questão do impacto, que a gente coloca muitas vezes, que são tecnologias que trazem impacto, que trazem inovação, agilidade operacional, traz mudança de modelo de trabalho e para quem na área de Broadcast sempre tem o desafio em relação como balancear a questão do uso, da adoção, sempre aquela questão, né? Eu faço investimento em tecnologia, que é investimento em equipamento, CAPEX, ou invisto em serviços, né? Contração de serviços, OPEX. E a nuvem traz essa realidade e cada vez mais a gente enxerga essa tendência de trazer mais contratação de serviço, né? E aí os clientes trazem essa questão. A gente percebe esse amadurecimento, né? Do mercado. O mercado de nuvem, ele vem crescendo nos diversos setores. Na área de mídia e entretenimento, que é o nosso setor, ele vem crescendo muito rápido também. Existem essas pesquisas, que são muito utilizadas como referência, né? Devon Croft e outras mais, que mostram a adoção, o crescimento e o amadurecimento. E ano a ano a gente vê que a tecnologia de nuvem vem sendo cada vez mais bem adotada e mais uso pelo nosso setor, né? Naturalmente, esse ano de 2020 é um ano que traz grandes inovações e também muita mudança nesse cenário de nuvem pela questão da pandemia e da necessidade de uso em trabalho remoto, né? E aí surgiu cada vez mais a demanda de você ter a contratação de serviço, né? Então, grandes demandas de serviços como Google Meet, Microsoft Teams, que são serviços de nuvem. E na área de produção de conteúdo, a gente teve aí um fenômeno muito grande. Muitas emissoras, produtores de conteúdo tiveram lockdown completo para poder interromper as produções e buscar alternativas de como poder dar continuidade. E a nuvem acabou sendo uma delas, né? Para poder dar essa continuidade e tentar fazer a retomada das atividades. E a gente percebe que esse mercado de nuvem, esse ano, ele teve um crescimento muito grande de uma forma muito geral, né? Um crescimento acima de dois dígitos, que é muito expressivo para qualquer setor. Sem dúvida. Além das características que você apresentou até aqui, uma outra sempre muito relevante diz respeito ao custo da implantação. O que você pode nos dizer a respeito? Quando a gente fala, assim, sobre custo, né? Acho que é importante até o que está aqui nesse outro slide. O custo de nuvem é um custo diferente do que o mercado Broadcast está acostumado. O mercado Broadcast está acostumado a fazer ciclos de investimento mais longos, investindo em tecnologias e muitas vezes com aquele receio de uma grande inovação tecnológica, ter risco de ser bem aceito ou não, de realmente ser uma tendência e você investir em algo que não vai ser tendência. De repente você pode ser muito inovador e aquilo não se consolidar como uma realidade e prática no mercado, né? Então os projetos on-premise, muitas vezes eles são atrasados por essa questão de esperar amadurecer a tecnologia para poder viabilizar o orçamento e também viabilizar se realmente é uma tecnologia bem aceita, né? Com essa tendência de nuvem, a gente tem uma nova realidade, é um novo panorama. Em que sentido? No sentido de que os projetos, eles passam a ter uma oportunidade de ser múltiplos e pequenos, né? Por quê? Porque nuvem é serviço, você contrata por serviço. Então você tem uma maior chance de ter mais acertos e menos erros, né? E também uma chance de você poder fazer isso num ritmo muito maior, uma cadência maior em que você pode estar sempre testando novidades, trazendo inovação cada vez em menos tempo, né? Justamente pela característica da nuvem que é um serviço, né? A possibilidade de você contratar e pagar como serviço. Então os custos que você perguntou têm esse grande diferencial, né? Investir em tecnologia para ter dentro de casa ou investir em serviço para poder usufruir dele com uma dinâmica diferente. Isso traz uma nova modalidade, uma nova maneira de pensar também os próprios projetos e investimentos. E também você permite não ter ociosidade, né? Que é muito natural quando você está com a sua estrutura on-premise, né? Exatamente. Também tem essa questão, porque quando você monta uma infraestrutura, você tem que pensar em otimizar custo-benefício e a utilização. Você fazer um grande investimento para ficar parado sem ter utilização, né? Uma utilização mais ociosa do que realmente de produção. Isso acontece muito nas emissoras. A gente vê, às vezes, um controle de produção novo que é montado, mas você produz duas, três horas por semana. O investimento é massivo, né? E a tecnologia de nuvem tem essa característica. Ela tem escalabilidade, tem uma série de questões. muitas vezes são pagas pelo uso. Então, tudo isso traz um impacto diferente em como a gente encara os custos, né? Muito bom. Eric, agradeço em nome da SET a sua participação e os seus esclarecimentos. Eu que agradeço a oportunidade e o convite mais uma vez. E até breve a todos. SET Experience, o melhor da tecnologia do audiovisual para você. Jornal da tecnologia do audiovisual para você.